Pedem-nos que encontremos as interseções com os eixos coordenados, ou seja, com o eixo dos x e com o eixo dos y para o gráfico desta equação. 2y mais 1 terço de x é igual a 12. Só em jeito de revisão, a interseção com o eixo dos x é o ponto do gráfico que intercepta o eixo dos x. Não está acima nem abaixo do eixo dos x. Então, y tem de ser igual a zero. E, seguindo a mesma lógica, a interseção com o eixo dos y ocorre quando o ponto não está nem à direita nem à esquerda do eixo dos y, ou seja, quando x é igual a zero. Vamos definir cada um destes valores como zero e calcular o outro. No caso da interseção com o eixo dos x, quando y é igual a zero, vamos resolver isto, temos 2 vezes zero mais 1 terço de x igual a 12. Neste caso, y é igual a zero. Substituí y por zero. Qualquer coisa a multiplicar por zero é zero. Então, ficamos com 1 terço de x é igual a 12. Para calcular o x, basta dividirmos os lados por 1 terço e multiplicarmos os lados pelo inverso de 1 terço. E o inverso de 1 terço é 3. Ou também podemos dizer 3 sobre 1. Vezes 3 sobre 1. E ficamos com 3 vezes 1 terço. Estes cancelam-se. E ficamos com x igual a 12 vezes 3, ou x é igual a 36. Quando y é igual a zero, x é 36. O ponto 36, zero, está no gráfico desta equação. E esta é também a interseção com o eixo dos x. Agora, façamos o mesmo para a interseção com o eixo dos y. Assumamos que x é igual a zero. Fica 2y mais 1 terço vezes zero, igual a 12. Mais uma vez, qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Isto é zero. E ficamos com 2y igual a 12. Dividimos ambos os lados por 2 para calcular o y. E ficamos com y igual a 12 sobre 2, ou seja, 6. A interseção com o eixo dos y dá-se quando x é igual a zero e y é igual a 6. Vamos representar estes dois pontos num gráfico. O que vou fazer à mão? Deixando claro onde são as interseções com o eixo dos x e dos y. Este é o eixo vertical e este é o eixo horizontal. Temos o ponto 36, zero. Aqui é a origem. Este é o eixo dos x e este é o eixo dos y. O ponto 36, zero, há de ser algures aqui à frente. Este é o ponto 36, zero. Se aqui é 36, o ponto 06 será mais ou menos aqui. Este é o ponto 06. E a reta será qualquer coisa deste género. A reta será mais ou menos assim. Estou a esforçar-me ao máximo para desenhar uma reta direita. Reparem, no ponto em que esta reta intercepta o eixo dos y, esta interseção com o eixo dos y, x é zero. Porque não está nem para a esquerda nem para a direita. No ponto em que a reta intercepta o eixo dos x, y é zero. Porque o ponto não está nem acima nem abaixo.